Destaque do Botafogo nas últimas rodadas, o meia Keisuke Honda pode estar perto de uma renovação de contrato com o Botafogo. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso segundo vídeo do Reserva Negra de hoje. Lembrando a você que já já sai aqui uma resenha da rodada comigo, Otávio Bocão e Léo Russo, para falar sobre a partida entre Botafogo e Goiás. Fica ligado no nosso canal, então já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do segundo vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Segunda por ações do canal Almanac Botafoguense, Botafogo e Keisuke Honda estão perto de um acordo de renovação de contrato. O jogador que já teve uma pequena renovação de contrato, ele teria contrato aqui até dezembro desse ano, mas por conta da pandemia ele vai ficar até o fim da temporada, que deve ser ali mais ou menos até, na verdade mais ou menos não, é exatamente até fevereiro, então o contrato de Honda e de quase todos os jogadores do Botafogo que tinham vencimentos no final do ano foram estendidos ali mais dois meses para atender pelo menos até o final da temporada. Mas como Honda está muito feliz no Brasil, está muito adaptado, gostou muito do Botafogo e principalmente da relação próxima e de carinho que ele tem com o torcedor botafoguense, em contrapartida o Botafogo principalmente nas últimas rodadas tem estado muito satisfeito com o desempenho dele e mesmo antes dele ter um grande desempenho dentro de campo que o Botafogo já estava satisfeito com a experiência e com a forma com que Honda tratava os jovens jogadores, o exemplo que ele dava sempre nos vestiários e a mentalidade vencedora que ele trazia ao grupo, com as duas partes felizes já há uma conversa para que haja a renovação de contrato. Hoje o único empecilho, que nem é um empecilho tão grande assim, é mais uma cautela, é a questão das eleições do Botafogo. O Botafogo tem eleições em novembro e ano de eleição é sempre um ano muito complicado para você renovar contratos porque você não sabe qual será o vencedor das eleições e você não sabe se o presidente eleito terá a vontade de contar com esses jogadores ou criar um novo plantel. Então sempre para não comprometer a próxima gestão, caso a gestão seja de mandatários da oposição, sempre há essa cautela, esse acordo de cavalheiros para que todos entrem em acordo. Mas os candidatos de presidente dizendo que querem contar com o Honda caso eles tenham responsabilidade no futebol ainda e caso eles vençam as eleições, tudo indica que Honda terá uma renovação de contrato até o final de 2021. Já parece tudo bem acertado, tudo bem encaminhado para a gente ver o Japa pelo menos mais um ano aqui no Botafogo e que se Deus quiser, com torcida nas arquibancadas para a gente poder ver o nosso jogador, o nosso astro aí japonês de três Copas do Mundo atuando de pertinho. E é isso rapaziada, lembrando a vocês que mais tarde estarei aqui no nosso canal com o Léo Russo e com o Otávio Bocão para a resenha da rodada, fala sobre o Botafogo Goiás. O vídeo vai sair lá para as seis horas da noite, então fica ligado. Já se inscreve no canal e aparece aqui na nossa live pós-jogo. Acabou o jogo, liga no Reservo Negra que eu, Cadu Barbosa, estarei ao vivo para conversar com vocês sobre a partida de hoje. Também segue a gente aqui nas redes sociais, passa na loja do Reservo Negra, links todos na descrição, e também no nosso site reservoenegra.com.br e até o nosso vídeo de mais tarde, tamo junto rapaziada, valeu!